Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri aparecia de noite, dava trabalho pra minha mãe porque ela ficava preocupada onde ele tá mas sempre jogando bola isso atrapalhava os seus estudos? não, nunca atrapalhou os estudos porque era uma atividade paralela que eu tinha que era uma paixão de garoto sempre gostaria de futebol tinha muitos ídolos de garoto, queria imitá-los olha, eu venho de família corintiana mas os meus ídolos de garoto fora o Rivelino que eu acho que era o máximo era o Leivinha e o César do Palmeiras de garoto ainda eu até brinco falei com o César outro dia que eu fazia gol ia brincar com meu pai de bola aí eu fazia o gol e saia gritando César! que era a narração do que eu ouvia nas rádios como é que você surgiu para o futebol assim? bem cedo porque eu era, assim, sempre fui mais alto que os outros sou uma pessoa alta de garoto também eu era sempre mais alto que os outros parecia ser mais velho, mas era garotão então jogava bem, batia bem na bola e no esportivo da Penha eu era sócio do esportivo da Penha jogava ali futebol de salão todo final de semana praticamente o dia inteiro e me viram jogar me viram bem me chamaram para ir fazer teste para fazer parte da equipe de futebol de salão do Mirim, do esportivo da Penha mas eu ainda era para Mirim pela altura aí se interessaram mais ainda então eu comecei mesmo oficialmente no futebol de salão do esportivo da Penha já jogando no Campeonato Paulista com sete, oito anos e como é que você chegou no futebol de campo? eu já jogava sempre joguei os dois primeiro eu jogava campo assim, na Vardes campo foi o seguinte tinha aquela época no Dente de Leite da Tupi, que era o Eli Coimbra Roberto Petri então era uma coisa que atraia toda garotada todo garoto de 10, 11 anos o sonho antes de ser profissional era jogar no Dente de Leite aparecendo na televisão na TV Tupi e meu pai era muito amigo do pessoal da Portuguesa e me arrumaram para treinar na Portuguesa e eu fui para a Portuguesa fiz um teste no Dente de Leite passei fiquei treinando na Portuguesa só que eu ia de ônibus e passava sempre perto do Corinthians aí um dia na volta eu desci de ônibus eu morava na Penha Celso Garcia desci falei, vou descer até o Corinthians desci lá ia ter peneira para o Dente de Leite do Corinthians era o cabeção o treinador o senhor Luiz o senhor Luiz Moraes eu fui lá fiz o teste passei no Dente de Leite do Corinthians fiquei no Corinthians depois de uns 10 dias falei, pai meu pai perguntou para mim como está indo lá na Portuguesa meu pai não estou mais lá não estava ainda estou no Corinthians agora eu aprendi muita coisa com o senhor Luiz com o cabeção aprendi muito porque ele era muito sério mesmo tratando com garotos ele era muito sério e ensinava mesmo a noção que eu tenho assim até de comportamento de jogador profissional e de seriedade em treinamentos e tal eu já trouxe do Dente de Leite porque ele exigia muito da garotada mesmo com 10, 11 anos ele exigia assim uma certa seriedade e aí você no Corinthians fez carreira? fiz carreira eu joguei Dente de Leite no Corinthians joguei juvenil naquela época era dividido A, B e C por idade juvenil A era mais velho 19, 20 anos tinha o B 17, 18 o C era 15, 16 eu passei para o C para o juvenil C subi do Dente para o juvenil C e comecei a jogar no C no B e no A então eu jogava as três categorias eu passei muitos anos de 78 até 80 dois anos eu joguei eu jogava as três categorias eu jogava o ano todo eu começava a jogar no juvenil C acabava o juvenil C começava o B eu também jogava e jogava no A muita saúde e fome de bola fome de bola até porque no A eram garotos de 20, 21 anos eu tinha 15 e eu estava treinando eu estava jogando muito bem meu nome começou a ser muito falado dentro do Parque São Jorge até pela idade mesmo eles estavam pô tem um garoto do juvenil A que tem 15 anos para o centro avante fazendo gol e tal e me chamaram para treinar no profissional eu fiquei treinando no profissional com o Orlando Fantoni depois ficou o José Teixeira também fiquei veio o Brandão depois de 81 no final de 80 para 81 também permaneci e joguei duas taças São Paulo de 80 e de 81 joguei duas taças apesar que a de 81 foi em dezembro de 80 depois eu me desentendi com o Brandão em janeiro de 81 num torneio internacional acho que era aniversário da portuguesa alguma coisa assim era portuguesa Sporting de Lisboa Corinthians e Fluminense eu tive um desentendimento com ele nesse período e pedi para o Corinthians me emprestar para algum time que eu já queria jogar profissional não queria mais jogar não é que eu não queria eu já estava treinando muito tempo no profissionais e já estava jogando muito tempo no juvenis e já estava no momento apesar de ser muito novo de eu ter vários anos de categoria amadora já estava na hora de eu jogar e como eu me desentendi com o Brandão eu falei pô aqui eu acho que o meu espaço vai ser menor agora em 80 tem o campeonato do sul de Minas tem um campeonato que eles fazem paralelo do Mineiro que as cidadezinhas de sul de Minas disputam entre elas um campeonato e o Zé Eduardo aquele quarto zagueiro ele fez um time para jogar por Caldas uma cidade próxima de Poços de Caldas aqui no Corinthians então fui eu fui um monte de garotada ali do Juveno do Corinthians inclusive o Zé Eduardo e nós jogamos contra a Caldense foi Poços de Caldas não era Caldense era Poços de Caldas contra Caldas e nós ganhamos de 2 a 1 de Poços de Caldas e eu fiz os dois gols mas era todinho o time da Caldense que estava ali diretoria e eles já se interessaram quando souberam que eu tinha me desentendido que estavam especulando contratações de jogadores e ligaram para o Corinthians e falaram Casa Grande está para ser emprestado eles se interessaram e me perguntaram se eu queria ir para lá eu fui muito bem o ano da Caldense eu fui ótimo fiz muitos gols joguei muito bem mas eu me destaquei muito nos jogos contra o Atlético nós jogamos a abertura do Campeonato Mineiro foi em Poços de Caldas Caldense e Atlético foi 2 a 1 fiz os dois gols e no segundo turno eu jogamos no Mineirão era 6 de setembro eu sei porque no outro dia era feriado e aconteceu uns fatos interessantes no domingo nós jogamos no Mineirão foi 2 a 1 fiz os dois gols também aí na segunda que era 7 de setembro eu não tinha entendido a proporção da coisa que tinha acontecido eu fiz dois gols no Mineirão contra o Atlético e voltamos para Poços no outro dia eu estava descendo a Vindas Moral nós morávamos numa avenida principal a Seis Figueiredo para ir para a praça para ver o desfile de 7 de setembro eu ia descendo os lojistas iam saindo da loja da rua me agradecer parabéns me dando presente eu tive que voltar duas vezes para a República para deixar os presentes no meu quarto e pegar outros e descer para ver a parada de 7 de setembro e foi aí que você deslanchou você voltou ao Corinthians o Corinthians queria que eu voltasse já no meio do campeonato eu já estava bem o Corinthians foi péssimo em 81 inclusive caiu para a taça de prata no Campeonato Brasileiro foi uma crise incrível foi muito mal no Paulista o Washington que depois fez carreira no Fluminense Casal 20 foi muito mal no Corinthians era o centroavante que tinha contratado e o Corinthians foi pedir para eu voltar e eu não quis voltar naquele momento eu queria ficar em Poços de Caldas e acabei voltando depois que acabou o contrato mas você foi campeão em 82 83 no Corinthians e aí Amém. 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 Fiz uma ótima temporada. Era o presidente Juvenal Juvencio? Não, era o Carlos Miguel Aydar. O Juvenal Juvencio era diretor de futebol, o treinador era o Silinho. Foi o início, foi o pré-Menudos, né? E quanto tempo você ficou no São Paulo? Fiquei seis meses. Fiz um excelente campeonato, pegamos o segundo lugar no Campeonato Paulista, que foi o terceiro, que foi pontos corridos, o Santos foi campeão, Corinthians vice. Fiz um excelente trabalho, só que o Corinthians não estipulou o passe, né? Ele emprestou, foi aquela, Sr. Orlando. Eu não quero mais esse cara, mas também não quero que o outro pegue. Então, vai para lá, mas eu não vou liberar para você aí definitivamente. Vamos ver o que vai acontecer. E eu fui bem, foi a arma que o Adilson precisava, inclusive o Corinthians não foi tão bem no campeonato, e eu fazendo muitos gols no São Paulo, ele chegou para os caras e falou assim, agora tem até uma entrevista, agora vocês, quem liberou o Casagrande, que vem aqui jogar. E eu acabei voltando para o Corinthians. Mas você foi para o Corinthians e foi direto para Portugal? Joguei mais um ano e pouquinho no Corinthians, participei da Copa do México, né? Em 86... Em 86 você estava na Seleção Brasileira. E como foi a sua participação na Seleção Brasileira com o Tele Santana? Em 85 foi excelente. E como foi a sua participação na Seleção Brasileira com o Tele Santana? Amém. 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 Em 86 já foi diferente. O TN já não estava tão legal, já estava meio ranzinza, meio preocupado com o trauma de 82, os jogadores de 82 já não estavam na mesma forma que estavam em 85, então ficou meio estranho ali o negócio. Eu treinei demais, eu entrei em forma muito antes da Copa, quando eu cheguei na Copa eu estava numa queda física, estresse, que não tinha o que fazer. Então eu não fui bem na Copa do Mundo, mas assim, no geral, eu acho que a minha parcela ali na colaboração com a Seleção Brasileira foi ótima, eu me senti bem. Sempre foi um orgulho jogar na Seleção Brasileira. Claro. Você jogou quantos partidos pela Seleção Brasileira? Acho que 20 partidos. 20 partidos. Você sabe quantos gols você marcou? 9. Acho que foi 9 gols. E no Porto? Quando é que você foi para o Porto? De que maneira você foi para o Porto? Eu estava no Coríntios 86, saiu a democracia, entrou o Páscoa, entrou toda aquela turma que tinha assinado, que tinham pedido contra mim, principalmente, para ir para São Paulo. E, apesar de o ambiente estar tranquilo, eu era uma pessoa, já que venderam o Vladimir, saiu o Juninho. Da democracia corintiana mesmo, só tinha eu. Então eu era o último ali. Eu fiquei porque eu era o cara da Seleção Brasileira, tinha um certo respeito e era onde eles poderiam ganhar um dinheiro. Mas foram me levando, assim, para uma situação que eu tinha que sair mesmo. E apareceu o Porto, o Juan Figueiro, na realidade, que me levou para o Futebol Clube do Porto. E você foi campeão no Porto? Fui campeão da Copa dos Campeões Europeus. Ganhamos do Bayern de Munique... Era o Carlos Alberto Silva, né? Não, não. Era Arturo Jorge, que depois foi treinador da Seleção Portuguesa. Foi do Racing Clube de Paris. Nós ganhamos do Bayern de Munique. Foi uma surpresa do campeonato, né? Que nós eliminamos da semifinal o Dinamo de Kiev, que era o time do momento, né? Forte, da Rússia. Da Rússia, da Ucrânia hoje, né? Era o time do momento ali, era o time mais forte da Europa. Nós eliminamos com duas vitórias, uma no Porto e uma lá em Kiev. E fomos para o final com o Bayern de Munique, que era Mateus, Jean-Marie Pfaff, toda a seleção da Alemanha e mais os outros, que eram de outros países. Nós estávamos dados com, assim, o Porto vem fazer um passeio aqui em Viena e vai embora. Nós ganhamos por 2x1. Campeões. Campeões e foi a maior festa que eu vi na minha vida numa cidade por um título. Quando nós chegamos umas três horas da manhã no Porto, a cidade estava literalmente totalmente acordada. Era dia, praticamente. Parecia que era meio-dia na cidade. E eram três horas da manhã. Você jogou um ano, um ano e meio, dois anos? Joguei oito meses no Porto. Tive uma contusão gravíssima num jogo da Copa dos Campeões contra o Braun, da Dinamarca, lá em Copenhagen. Eu tive lesão, rotura de todos os ligamentos do tonozelo e fratura do perônio, numa única jogada. E só voltei na final contra o Bayern de Munique. Mesmo assim, não joguei. Eu fiz um teste num dia anterior, eu ainda não fazia curva. Eu corria normal, jogava, mas quando eu tinha que virar em cima do pé esquerdo, eu tinha um pouco de receio. Uma condição séria. Série. E fiquei no banco e não entrei na partida. Entrou o Juari e acabou fazendo gol. E você foi pra Itália depois? Depois fui pra Itália. Eu fui em 87. Joguei no Ascoli por quatro anos e dois anos e meio no Torino. Quatro anos no Ascoli? E dois anos e meio no Torino? Bom, foi a melhor fase da sua vida na Itália ou é beleza? Não, a melhor fase da minha vida profissional e pessoal, né? Familiar. Eu tive dois filhos, nasceram dois filhos meus na Itália. Um em San Bernardino de Dertronto, que é uma cidade muito próxima a Ascoli. E o Simon, que é o mais novo, nasceu em Turim. E o Ascoli é alvinegro, né? Alvinegro, preto e branco. No Torino não. No Torino não é Granada. Me parece que a história dos Juveitos aqui de São Paulo tem relação com os dois times de Turim, né? Eram dois torcedores, metade do Torino e metade do Juventus, que quiseram fazer um time. Aí colocaram, vamos pôr o nome do Juventus, mas as cores do Torino, né? E você conquistou algum título lá na Itália? Olha, nós fomos campeões da Copa Itália em 93 e fomos vice-campeões da UEFA. Aprendi muito bem italiano, tive um relacionamento ótimo com todas as pessoas nas duas cidades. E do Flamengo? Ah, no Flamengo foi legal. Nós fomos pra final da Supercopa da Libertadores, perdemos pro São Paulo nos pênaltis. Foi sempre um sonho meu jogar no Flamengo. De garoto eu sempre fui um... Torcia pro Flamengo, além da família corintiana. Eu sempre fui, eu tinha uma admiração muito grande. Porque passava pela Tupi os jogos do Campeonato Carioca de sábado à tarde. Eu via aquela torcida do Flamengo e achava o máximo. Os jogadores correrem pra geral. É, quando eles faziam goia pra geral e a torcida do Flamengo descia. Eu sempre tive um sonho de jogar no Flamengo. E me realizei o sonho de jogar, de vestir a camisa do Flamengo e ter contato com o torcedor. Mas o ambiente era muito ruim. E Corinthians? Você voltou a Corinthians? Foi o maior erro que eu tive na minha carreira. Foi eu ter voltado pro Corinthians. O erro meu, erro da torcida do Corinthians e erro da diretoria do Corinthians. Os três lados erraram. Eu joguei Corinthians e Flamengo aqui no Pacaembu. A torcida, o estádio todo pediu a minha volta. Casão, seu lugar é no timão. Doutora, não me engano, Casagrande é corintiano. O jogo todo. Não gritava o nome do Corinthians, não vaiava o Flamengo e só gritava o meu nome. A torcida do Corinthians. A diretoria se entusiasmou com isso e eu também. Aí fechamos um acordo e me contrataram. Só que a torcida do Corinthians gritou o Casagrande é antigo. A diretoria queria o Casagrande é antigo. E eu achei que eu ia pro Corinthians é antigo. Quando eu cheguei lá eu não conhecia ninguém. O ambiente era outro. Já tinha entrevistado as pessoas. Era Carlos Alberto Silva. E aí ia ser o Afrânio Rio. Foi dispensado logo no início. Foi contratado o Carlos Alberto Silva. O ambiente não era o mesmo. Eu até falei. No dia em que eu me apresentei. Eu estava na Marginal indo pro Corinthians pra me apresentar. Aquele negócio, toca sirene, aquela festa toda. E a minha cabeça fala, pô, Sócrates, Solitinho, que eram os meus amigos. Vladimir. E não tinha mais ninguém lá. Eu não encontrei ninguém desse pessoal. Foi uma decepção acho que pros três lados. E você foi pro São Francisco? Não, primeiro eu fui pro Paulistas de onde é? Ah, pro Paulistas? É. Joguei uns três meses no Paulistas de onde é aí. Mas mais como marketing. Música Música Depois eu fui pra São Francisco do Conde. É uma cidade de 80 quilômetros de Salvador. Mas muito precária a situação do clube. O campeonato baiano muito fraco. Muita exigência. Eu já não estava muito afim de jogar. Fiquei longe da família. Já não estava valendo mais a pena o sacrifício. Eu morar sozinho em Salvador, minha família em São Paulo. Aí eu larguei e parei de jogar futebol. Quais foram os seus craques? Eu gosto do Roberto de Nanite. Eu gostava do Leivinha. Eu gostava do Edu do Santos. Puta, eu era fã do Edu do ponto esquerdo do Jonas. Eu ia ver jogos de garoto do Santos por causa do Edu. Eu gostava do Roberto Miranda do Botafogo centroavante. Principalmente quando ele veio pro Corinthians. Fiz um gol de bicicleta contra o Bahia no Pacaembu. Fantástico. Então eu tinha assim... E o Rivelino, assim... O ídolo máximo, como técnica, como jogo, né? É o Rivelino pra mim. E o time dos meus sonhos, a tática dos meus sonhos é a Holanda de 74. Se eu fosse treinador um dia, senhor Orlando, eu ia tentar fazer aquilo, pelo menos parecido com aquilo que a Holanda faz. É, mas a tática varia muito de acordo com quem você vai enfrentar, né? Lógico. Não pode ser covarde, porque o futebol é um jogo ofensivo. Você já calculou se no vôlei levanta a bola e ninguém joga a bola pro outro lado? E no basquete... Não vamos cortar... Não, vamos arremessar. E criaram a norma no basquete, tem que arremessar. É, o adversário defende bem, não corta, hein? Não. Bom, casado, três filhos, feliz com a vida. Muito. Futebol foi bom pra você? Foi tudo, né? Foi minha profissão e tudo que eu tenho hoje de conhecimento, até o lado material mesmo, foi graças ao futebol. Nós estamos falando de futebol, de um craque de futebol, de alguém que começou no futebol, ama o futebol, ama a bola, né? E isso tudo é que me empolga. Porque se nós mantivermos essas pessoas todas como você, Leivinha, César, Ademir da Guia, Pedro Rocha, Rivellini e tal, na história do futebol, nós estamos preservando essa história. Eu acho legal essa iniciativa, porque uma das coisas que o Brasil falha muito é a memória dos atletas. Eu estava até conversando com a Paula, ela falou assim, pô, é tão chato, é tão ruim ver como um ex-atleta velhinho que vai se apresentar pra você. Eu falei assim, eu fui fulano de tal, joguei a Copa de 58, por exemplo. Ele precisa fazer isso porque o Brasil não tem memória. Se o Brasil valorizasse os atletas, quem deu alguma coisa a eles, ele não precisa se apresentar. Você vai saber quem é ele. Nasceu com o nome de imperador em Niterói, 1945, 17 de maio. Começou a jogar no Flamengo e teve uma estreia contra o Vasco. Nome de imperador, César Augusto, quem pôs esse nome em você? Foi meus pais, né? De César Augusto, né? Agora imperador, o apelido de quem colocou foi você, né? É. Agora maluco não fui eu. Não, aí foi geral José de Almeida. Por que ele falou que você era maluco? Que você era maluco pra marcar gols? Sim, porque quando eu cheguei no Palmeiras em 66 pra 67, e eu vim do Rio brigado lá com o Armando Reganetti, que era o treinador do time de cima, e eu entrava no time e saía, entrava e saía, entrava e saía. E na época não tinha... Entrava os 11 e quem machucasse ficava em campo, né? Jogava com 10, né? Claro, não tinha regra 3. Não tinha regra 3. E eu quando entrava no jogo seguinte eu não jogava, porque tinha o Silva, o Silva voltava, né? O Batuta, né? O ídolo da equipe do Flamengo. E eu tinha meus 17, 18 anos, né? Estourando no departamento da Valor, que tempo não tinha juniores, era só juvenil. 18 anos, você dá pra bola ou não dá? Não dá, é verdade. E eu como estava em serviço militar, eu não podia ser, não podia ter contrato profissional, né? Aí eu tive que assinar contrato depois que eu vim para o Palmeiras. Aí, se através do seu Zezé Moreira, eu me transferi para o Palmeiras, né? O seu Aimoré Moreira era treinador e o Pantera estava para ser contratado pelo Flamengo. E a importância era muito alta e faltava um pouquinho. E aquele pouquinho seria o empréstimo de mais um jogador. Aí o Aimoré pediu, o seu Zezé falou, olha, eu quero levar ele para o Vasco. É um jogador que está no Flamengo, mesmo enquanto entra, não é titular, sai, mas é um bom jogador, jogador de futuro. O seu Zezé depois conversando comigo, né? Porque ele conversou com o seu Aimoré Moreira. E realmente leva esse garoto, o César, que... Mas eu era meio esquerdo, eu nunca fui centroavante na minha vida, né? Ah, que curioso. Eu era meia ponte de lança. Chegando aqui, eu briguei lá no Flamengo, falei que não queria vir para São Paulo. E conversei com meus pais, meu papai falou, não, vai, meu pai tricolou doente, né? Ele falou, não, vai que se vai se dar bem. Eu falei, papai, como é que eu vou jogar naquele time? Valdir, Dejamaçã, Dejama Dia, Carabina, Geraldo Escouto, né? O Zequinha, Ademir da Guia, Gildo Servilho, Tupanzinho e Rinaldo. Vou entrar onde, papai? Sou meio esquerda, meio poli-lança. No lugar do Servilho, não vou jogar. No lugar do Ademir da Guia, também não vou jogar. E chegando aqui, realmente... Tanto que meu pai pediu, vai embora, vai embora. Eu realmente... O Flamengo me deixou de lado um pouquinho, uns três dias lá, sem treinar. Aí eu peguei o avião, né? E veio? Vim embora. E chegando aqui, o seu Aimoré me colocou de centroavante. Baldoque, Ademir, de cabeça, penetra, César, gol! Gol de César! Balmeiras, três! Guarani, um! Você, César, garoto em Niterói, era um Peralta? Ou era bem comportado? Onde é que você batia sua bolinha? Na praia? Não, eu fui criado na praia, né? Eu fui criado com um leque de rua, né? Com minha tia, que meu pai era separado da minha mãe já uns... Ficaram separados há uns 30 anos, já tinham uns 5, 6 anos. Separados? É, separados... Tinha uma relação com você estreita, né? Porque ela foi morar com minha avó, que era a mãe dela, né? E o papai foi morar na casa da minha tia, que era irmã dele, né? Minha mãe foi morar no Fonseca, e eu fiquei em Niterói com meu pai, onde eu fui, onde eu nasci, na rua Coronel Miranda, 33, ali no centro de Niterói. E eu fui criado e foi uma vida triste, né? Que meu pai trabalhava no armazém. E você tinha mais irmãos? Somos seis, né? Seis irmãos? É, sou eu. Depois tem o Lemus, né? Que é o Paulo, que jogou no Ipiranga. Foi o primeiro jogador em 72 quebrar a perna e foi o primeiro jogador brasileiro a se aposentar, né? Que deu essa abertura para a aposentadoria do jogador. Depois veio o Marcos, né? Que jogou só nos vinhos do Botafogo, não foi profissional. O Caio Cambalhota e o Luizinho, né? O Luizinho e o Lemus. E tem a menina, a Glória, né? Esses foram famosos, o Luizinho e o Caio. Luizinho e o Caio, foi, foi. E eu, voltando ao assunto da infância, eu fiquei morando com o papai, eu e o Lemus. Os dois maiores ficamos morando com o papai e os quatro menores ficaram com a mamãe. E foi uma vida triste, uma vida que eu... Separado de sua mãe? Separado. Eu sentia a falta da minha mãe. Minha tia, a irmã de papai, que hoje é viva, ela não deixava eu ver minha mãe. E eu chorava para ver minha mãe. Eu fiquei cinco anos sem ver minha mãe. Que coisa! É. E até quando eu fugi um dia, sempre rebelde, né? Brigando lá. É o meu apelido na área Cezinha, né? As meninas chamadas de Cezinha, que eu brincava com as meninas, passava a mão e brigava. Tinha uma terra na outra rua, que não podia passar na minha rua. Se não tinha briga, eu não podia passar na rua desde lá. E eu, moleque de praia, né? Sempre jogava na praia, saia de manhã na praia, tarde na praia. Mas eu dormi seis anos sentado. Eu dormi seis anos sentado. Por quê? Porque minha tia não deixava eu dormir no quarto. Você ficava sentado para dormir? Meu pai dormia assim como você está, só que tinha a mesa aqui. Ele encostava a cabeça... Era uma vida dura? É. Era uma vida dura. É. Eu sempre... Eu fui muito devoto de São Jorge, como sou até hoje. Tanto é que Deus me deu uma radiação linda, que hoje eu sou espírita praticante. Eu sou espírita. Tudo que eu pedi a Deus, Ele me deu. Estrela de Porto, pelo caroeste de São Jorge, ele me deu um탐 phrase. Ele me deu mais descoberto dealon, que hoje eu sou espírita verda. Estrela de Porto, pelo caroeste básico, queen e limitação, peróementar as ervas. As ervas imagensasonstras podem que chegar vaz Ahn Tontaf Jáim. Um duصabe, sim de Comis quantas caras, чтобы ser muito bisco Anyways am choses esperadas e feirá vávando durante a numa casada. Pois é, isso a Design immunidade. É, ele prova que tenha um tempo todo um Arrum do arrupo de mashacupadas. para um trabalho. Amém. Eu levei uma infância claramente, porque meus pais não podiam me dar o melhor. Eu sempre pedia a Deus para ele me dar um pouquinho para poder ajudar meus pais e meus irmãos. E ele me deu tudo o que eu pedi. E eu dei uma casa ao meu pai, dei mais uma casa para eles alugar. Então meu pai foi embora e eu criei meus irmãos. Eu coloquei o Luizinho no América, o Caio no Botafogo. Eu praticamente criei todo mundo e hoje está todo mundo criado aí. Mas foi uma vida que meus velhos foram embora. E eu que eu desejo àqueles amigos, colegas que hoje estão começando a sua carreira como profissional, já estão ganhando dinheirinho. Não esqueçam nunca o papai e a mamãe, que é a melhor coisa do mundo. Eu perdi meus pais, mas é um negócio que eu tenho a consciência limpa, que tudo que eu pude fazer por eles eu fiz, rapaz. Não faltou nada, 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 nada. Eu saia às vezes do Rio, de Janeiro, para vir para São Paulo. Eu estava praticamente com mil reais. Eu deixava novecentos para o meu pai, quinhentos, quatrocentos para o meu pai jogar no bicho, porque ele foi bookmaker, gostava de bichinho e tal. Eu falava, toma a coroa. Aí ia para a coroa também. Não, filho, você está assim, toma, mamãe e tal. Eu vinha só com o dinheiro na conta do ônibus, de lá para cá, pegar o ônibus aqui na rodoviária para ir para lá, só. Eu falava, mãe, eu ganhei mais, que se dane. O negócio dos meus pais. E eu praticamente, a minha falecida avó, que morreu em 68, é a coisa mais linda do mundo, a mãe da minha mãe. E ela foi criada até hoje, ela me parece um sonho. Mas o Palmeiras, então, acabou sendo um céu para você. Eu falava que o povo casa, uma mãe da minha mãe na roda de Suffol Essa é a coisakten no casal. É assim como o palmeiras que o seu pai ζou Luke Beck para meаявá, eu acredito. Great! Luiz você, Mar'? Sim,anças. É, o Palmeiras, ele foi, o céu, foi, né? De certo, ele foi. Porque se não existisse talvez o Palmeiras na minha vida, poderia existir outro clube aqui, porque eu estava para vir para o Corinthians na época, né? Fazer títulos do Palmeiras. É, eu tive uma linda passagem, fui ídolo durante o tempo todo que eu vivi dentro do parque, como eu vi até hoje, como jogador durante quase 10 anos, eu fui ídolo. Então, o Palmeiras, ele surgiu, porque eu sempre comento com meus jogadores, às vezes eu comando uma equipe de futebol, porque eu sou tradutor de futebol até hoje, eu digo para sempre os jogadores que eu comando que o jogador, ele dorme pobre e acorda rico. Foi o que aconteceu comigo, sabe? Um dia, briguei lá no Flamengo, que não queria ir embora, meu pai falou, dormi no dia seguinte, estava pegando avião para o São Paulo, depois de uma semana eu já era ido para o São Paulo, porque fiz um gol contra o Corinthians na Mistré e fiz dois contra o Santos, contra o Pelé. Foi uma coisa mais linda. Na quarta e no domingo. Saia na Sojão, todo mundo me aplaudia. Então, foi um negócio que o Palmeiras, para mim, surgiu, foi na época boa da academia, mas realmente o Palmeiras para mim foi um céu, foi até hoje, eu sou bem tratado lá dentro. Existem elementos que não aceitam os jogadores lá dentro. Bom dia para acabar. Espero que seja o mais rápido possível, porque eu já estou envelhecendo, né? Não, mas você é um jovem, você é um jovem. Não, mas cada vez que eu olho no espelho, eu vejo uma ruga a mais. É para comemorar os gols que você fez, né? Não, e a vida noturna também. Você gostou também. Nossa, você era a coisa mais linda do mundo. Você gostava da noite. Olha, você sabe, Orlando, eu fui um cara que eu nunca fui de bebê, eu sempre gostei de uma bela companhia, né? Eu sempre... Uma companhia bela. Bela também. Uma bela companhia. E com dinheiro, né? Não dura, né? Porque não adianta eu só cacifar. Você sabe que eu, à noite eu vim para São Paulo, eu tive tudo que eu queria na minha infância, a bola me deu tudo, eu queria... Você sabe que até hoje o meu desejo, a minha loucura é ter sapato, é ter sapato e Coca-Cola. Você gosta? Eu adoro. Mas dizem que o vestimento do homem está pelo pé, né? Então dizem que a gente está bem. Por isso eu dei sorte de gostar de sapato, porque quando eu era moleque, eu não tinha sapato. Eu andava com sapato, às vezes meus colegas de infância dava uma festinha, né? E eu não ia porque não tinha sapato para calçar e quando tinha, estava furado. Mas Deus sabe o que faz e realmente o Palmeiras para mim foi um céu... Os homens que comandaram o Palmeiras na época eram muito profissionais e respeitavam muito o César na época, o Dejalma Santos. Só tinha um detalhe, quando a gente ia assinar o contrato, eles falavam, né? Para o César, para o Dejalma Santos, para o Baldi de Moraes. Então, aí, como testemunha da Emida Guia, ele terminava o contrato e falava assim, olha, nós ajudamos isso aqui. Se aceita, se não aceitar, pode pôr o maior clube. No dia seguinte está todo mundo assinando o contrato, com medo de se mandar embora. Mas você foi campeão paulista, campeão do Roberto Comis Petrosa, campeão laudo na tela, campeão, 11 títulos no Palmeiras. É verdade. E marcou muitos gols pelo Palmeiras. Marquei, mas eu nunca fui... Às vezes eu sou desligado para determinadas coisas, só a gente com a bola. Você sabe que eu não sinto saudade de jogar futebol. Leivinha. Tião não conseguiu. Ademira, César. César. Ney. Bom lance de César. Ney. Valeu, Leivinha. César. Gol, gol, gol. César. Inaugura o marcador aos 16 minutos. Não sinto falta. Se eu jogar, joguei. Se eu me chamo para jogar, eu tudo bem. Mas eu vi você jogando aí outro dia entre Germani e Mackenzie. Mas isso aí, aquele foi o negócio que foi... Uma festa bonita. Foi bonita, mas é o negócio seguinte... Aquele calçãozão que eu... É, e parecia até que eu estava correndo no aeroporto, porque estava tão grande o Pagangu. Para ir até o aeroporto, eu falei assim... Mas como foi o Dorval, foi o Mengão, Codóner, o árbitro, a Demir... É, ele me chamou, ele me chamou, eu falei, vamos lá, vamos lá. Porque você achava o campo muito grande? Muito grande. De fora, é pequenininho para a gente, mas a gente, quando entra, é muito grande. Você corria muito, né? A garotada não. Você corria muito. É, eu fui um cara que eu sempre... Sabe por quê? Eu, como garoto, eu... Como falei a você anterior, eu queria dar um conforto aos meus pais. Então, eu lutei bastante com tanta garra para vencer na bola, para vencer, que eu falei, eu tenho que dar isso ao meu pai. E eu dei, eu tenho que dar mais isso, e eu consegui. Eu quero morar em São Paulo, eu quero ter um apartamento só para mim, bonito. Eu tive. Eu quero ter uma casa com piscina. Eu tenho. E agora você tem uma família? Eu tenho uma família, eu tenho três filhas, né? Eu tenho um neto, eu tenho um garoto, que eu vim descobrir que só você vai ser o primeiro a saber, né? O quê? Fala então. Eu tenho um filho que... Que você não sabia? Eu não sabia, eu vim saber há uns seis anos atrás. Você assumiu inteiramente? Com certeza, não fiz nem exame, mas eu que conversei com ele, eu falo que eu quero ele como filho. Como irmão e como amigo. Mas ninguém divulgou isso, que você tem um filho. Nem pode, rapaz. É, poder pode, nós conversamos. E porque eu não admito, às vezes eu vejo, não vejo falar mais dele. Mas ele vai voltar a ser presidente de uma torcida, aí ele... Eu não aceito que... Que fantástico. É um carinho que eu tenho por ele, que a mãe dele já morreu, morreu em Bauru, né? Então, nós estávamos para fazer um exame. Eu falei, não, não vamos fazer exame. Eu tenho três filhas, depois das filhas crescidas. Eu venho saber que eu tenho um filho, é a coisa mais linda do mundo. Deus está me dando uma coisa linda. Maravilha. Ele está sendo... Ele foi criado pelo nosso senhor, chamado Norma. Ele foi presidente dos Gaviões, que é o Jamelão. O apelido dele é Paulo. O Jamelão é meu filho. Esse é teu filho, o Jamelão? É, tem o tatuagem. É um paté de brinco livre. E o pessoal do Corinthians até já sabe. O pessoal está... É o marido da Sandra, né? Que é irmã do metaleiro. E diz uma coisa. Você saiu do Palmeiras, jogou no Corinthians, jogou no Santos, jogou no Fluminense. Eu parei no Fluminense. Parou dois anos no Fluminense. É, eu parei em 79, 78 para 79 no Fluminense. Eu parei o seguinte, porque eu fui transferido aqui com o doutor Francisco Horta, né? Eu saí do Santos e fiquei com paz. Logo depois de dois meses, o doutor Horta me chamou e mandou ir para o Rio. Eu fui para o Rio, fui lá no Foro, acertei com ele e disputei o campeonato, né? Só que tem que eu sair como titular, depois o seu marido Travalini saiu. Aí o Pinheiro assumiu e começou a botar a garotada, colocar a garotada para jogar. Aí terminou o campeonato com o Carioca, o que nós íamos para o tricampeonato, né? Em 78, a linha era... O Doval era na ponta, mais cima de 60, 60 avante. Era o Cafuringa, era o Disseu Lopes, depois ficou o Kleber, que o Disseu ficou na reserva. Era o César, que depois veio o Doval, o Rivellino e o Zezé. E aí eu falei com o Disseu, falei, garotinho, não dá para ficar na reserva de Doval, né? Subiu uma escada linda para a chuva, você também, reserva do... Vamos embora. Vamos embora. Aí terminou o campeonato contra o Vasco, teve até uma... Não conseguiu a briga porque eles não reagiram, né? Eu queria que eles reagissem para fechar o pó no Maracanã, né? Porque se eu levo dois do Vasco, era o Abel e o Geraldo, o falecido Geraldo, né? Eu, no lance, subi com o Abelão, o Abelão subiu errado, ele bateu aqui e reabriu tudo. Eu falei, isso não volta mais, né? Agora eu vou pegar outro, né? Só porque tem que eu pegava a bola e ele não vinha em cima de mim. Dois minutos depois voltou o Abelão. Cheio de espalhada. O Abelão é o guerreiro, é o irmão. Mas eu falei, eu vou arrumar um pau aqui. É o Abel Braga. É o Abel Braga. Eu vou arrumar um pau. Eu levo dois, três comigo. Porque o Fluminense volta a jogar com o Vasco, né? O Flamengo pega o Vasco, ganha, mas o Vasco ganhou de 1 a 0 naquele dia. E realmente o Vasco foi campeão naquele ano, em 78, o Campeonato Carioca e prosseguindo. Aí terminou o Campeonato. Dia seguinte, representação para todo mundo. Fui lá. O pessoal foi para o Campeonato. Eu falei, olha, vem aqui, eu quero falar com vocês. Chamei todos os jogadores, ribeirinhos e testemunhas. Todo mundo sentado. Falei, o negócio é o seguinte. Até o diretor morreu na época, não me lembro o nome dele agora. Eu falei, Pinheiro, como diz o argentino, as montanhas não se encontram, mas os homens sempre se encontram. Pinheiro, nós vamos se encontrar ainda como treinador. Nós vamos se bater aí, nós dois. E aí você vai ver. Porque é o seguinte, eu subi uma escada muito grande para chegar aqui no Fluminense sem reserva. Não é questão de... Exigir escala. Absolutamente. Porque o Doval é mau caráter, é safado. Você falou assim? E ele aqui. Eu falei, tu é safado, é moleque. O Ribeirinho testemunha. Porque toda hora que eu tinha um problema ou tal, suspenso, você ia para o departamento médico. Quando eu voltava, você estava voltando. Porque ele tinha contrato. Meu passo, não. Eu aluguei o Fluminense. Entendeu? Então o Fluminense preferiu ele. Então eu peguei, a partir de hoje não jogo mais e tal. Aí o Santa Cruz queria me contratar. Vários clubei. Eu falei, não, não vou parar. Em 1974 você esteve na Seleção Brasileira de Futebol, na Alemanha. Foi. E você não jogou. Eu não joguei. É bem interessante que você não sabe dessa história. Você viu que eu joguei todos amistosos. Lembro. Lembro. Até teve um gol. Não sei quando foi que eu subi. Eu tenho até esse lance. Subir a cabeça com o goleiro e ganhei do goleiro. Na cabeça fiz o gol. O juiz anulou. Aí, no segundo tempo, terminou. O Zagala me tirou e botou o Jairzinho. Baldomiro na ponta e o Jairzinho no centroavante. Aí que formou aquele time que faltava uma semana para começar o campeonato. Só que tem que ir naquela tirada do César, no primeiro tempo, em Basel. Basel. Baselé. Basel. Basel. E nós estávamos no hotel. Aí nós fomos para a Floresta Negra. E a Floresta Negra é... Frio. Frio. Não tem ninguém. Nada. Só tinha aquela bela, aquela loira linda. Com aquele alemãozão grandão. E dois casais de senhores, que eram Maia e Ralf, que eram os dois, os pais da menina. E aquele alemãozão alto. E todo mundo está ali. Esperando o trem. E as meninazinhas lá, pediam autógrafo lá fora, todo mundo de olho. E eu estou sentindo que a alemã está me olhando. Não é brincadeira, não. Aí eu... Foi? Conversei. Ah. Fiquei lá, levando papo e fiquei uns dois dias conversando com ela e tal, tal. Numa sexta-feira, o Zagallo, aí começaram a querer dar uma revista no hotel. E subi. Aí o Luiz Pereira mandou me avisar. Olha, a comissão está te procurando. Estava eu e o Edu. Mas o Edu já saiu fora rapidinho e saiu. E eu também saí. Só que tem que o Edu saiu por um canto que eu não vi. Você foi flagrado. Não, eu desci a escada. Normal. Aí quando eu cheguei lá, a comissão toda, o Tué, o Comandante Eric, estava Zagallo, Parreira, estava o Coutinho, todo mundo de Zagallo. Estava onde? Falei, eu estava no baileiro, não posso ir no baileiro? Mas vai lá em cima, não tem empate. Falei, eu fui lá em cima do baileiro. E daí? Porque eu já tinha, estava invocado porque eu já não, ele não tirou o primeiro tempo. Aí você não jogou mais. Mas o Brandão tinha chegado lá, quando o Pelé nos fez a visita, o Brandão, o Campeonato Brasileiro, que foi feito lá, lá, com o Corneio Eric, o pessoal do Vasco, foi feito ali, o esquema lá, para o Campeonato Nacional, que o Vasco foi campeão nesse ano. Estava tudo armado para o Vasco. Eu vi, eu fiz parte, eu falei, ó, coloca a gente bem aí e tal. O Brandão falou para mim, Leivinha, vambora, que vocês dois não vão jogar. Eu falei, não, Brandão, eu estou na Copa do Mundo, não vai embora. O Brandão falou para mim, vambora, que você não vai jogar. Se quer ficar, você fica. E não jogou? Realmente. Foi eu, mano. Aliás, você teve um instante... E não, eu tive um comportamento que eu nunca tive nem na minha casa. Quietinho. Quietinho. Eu diria bagunçar a casa. Eu te visitei duas vezes. É, e modesta parte você foi um dos companheiros meus. Ô, senhor César, o que o senhor fez com os zairianos? Os rapazes do zairi ao meu lado. O que você fez? A escada rolante descia e também subia. Era para jogar Brasil e zairi. Eles estavam todos descendo. O que você fez? Orlando, você não sabe porque você realmente no vestiário, você da empresa não faz parte lá. Nada, o vestiário bate-papo. Eu estava na arquibancada, quando nós chegamos, sentamos, senta todo mundo na arquibancada para ver o campo, olhar e tal. E o homem vai chamando, vem o roupeiro, local de Jacques e tal. Eu disse, desce. Olha, o homem está chamando. É, e tal. Nós chegamos antes, ficamos ali. Aí o Chirol veio e me chamou. Falou, César, o homem está chamando. Falei, pô, vou jogar. E fui. Até a Mara América pegou uma pedra de gelo, soube, né? Porque a Mara pegou uma pedra de gelo e colocou lá naquela máquina grandona. Podia tomar um choque, ele ia matar todo mundo. Mara já estava, não estava chegando direito. Mara já estava louco. E eu fui e desci. E fui e subi, né? Chegando lá, ele falou, ó, você vai jogar porque Jairzinho não está bem. Falei, pô, beleza. Aí já, né? Me deu a roupa, mudando de roupa. Pô, alegre, rapaz. Já que ia ser, não está. E fui para a maca. E eu não estou, eu não tomo massagem. Mas eu falei, olha, olha só meu joelho e tal. Porque eu tinha, eu tinha tido uma distensão no adutor. Quando eu fui convocado, eu fui convocado, não fui cortado, aguentando a dor. Eu fui para lá, fui cortado, Mirandinha e Enés. E eu segurando a bronca, eu queria ir a Copa do Mundo, eu queria jogar. E eu peguei e tomei uma massagem. Quando eu estou na maca, depois de dez minutos, o doutor Lídio vem e bate em francesa. O Jairzinho vai jogar. E tá bom. E eu estou vendo o Jairzinho da Pique, né? Eu falei, Jairzinho vai jogar. Falei, tudo bem. Não, você pode deixar a roupa aí e subir. Nem na reserva eu fiquei. Então foi mais uma sacanagem deles. Fizeram isso para mim, não fala nada, não fica na minha. Entendeu? Aí eu subi. Quando eu subi, eu vejo aqueles negão subindo. Tudo com aquela roupa característica. Com a roupa, com o material na cabeça. Aí você viu um botão. Aí, stop. Aí depois eu fiz confusão. Tava para a hora que começaram de bom, 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 não tinha nada. Aí eu apertei o outro e desceu. Aí todo mundo. Aí eu apertei o outro para subir. Aí foi uma confusão, galera. Foi uma confusão. Mas você não viu contra, contra... Você viu contra o... Estava bem tão invocado. Contra a Holanda? Contra a Holanda. Que eu uniformizado. O Brasil travessei o campo todo, você não viu? E lembra. Eu cheguei e vi você. O que ele está fazendo lá? Eu passei para o lado. Foi a maior vaia do mundo que ninguém viu. Porque o Brasil não viu. Estava em reserva. E eu fui para lá. Eu falei, não, vou passar no campo. Só para ver se eu não estou bem. Mas para aquele jogo, se o Brasil é melhor escalado, ganha da Holanda. Eu acho que se a comissão técnica que nós tivemos na semana, vendo o tape da Holanda, eles... A comissão nos passava uma intranquilidade. É verdade. Então o próprio Jairzinho perdeu um gol cara a cara. O Paulo César perdeu outro cara a cara. Não, mas não era aquele o time para jogar. Era outro. Era Nelinho na ponta direita. E Marinho Xavi na ponta esquerda. Eita. Demir da Guia e Riveri no meu campo. Zé Maria. Também. Marco. Para você ter um time sanfonado para jogar contra o lado. Mas, infelizmente, você conhece bem o Zagallo. Você é homem de várias Copas do Mundo. Você sabe como é que é a história de Copa do Mundo. Já viu vários treinadores. Você acompanha de perto os treinadores. Você sabe que o Zagallo leva o lado pessoal para dentro do campo. É isso. Não pode. Não pode levar. Parabéns por você ter sido o jogador que você foi. Autêntico. E a sua afirmação sempre foi uma afirmação para merecer aplausos. Obrigado, Lando. E eu que agradeço a você. Que você tenha um lindo sucesso nessa biografia dos jogadores do passado. E continue assim. Eu acho que o que falta no futebol brasileiro são profissionais como você. Antônio Oliveira Filho. Antônio Oliveira Filho. Careca. Como é que foi o início em Araraquara? Você nasceu em Araraquara? Sou de Araraquara. Sou natural de Araraquara. São 285, mais ou menos, os quilômetros de São Paulo. É uma cidade, a morada do sol, uma cidade gostosa, bem interior. Onde eu nasci e fui criado praticamente até os 15 anos. Você nasceu dia 5 de outubro, né? 5 de 10, de 1960. Puxa, você está novo ainda, né? Não estou. Você poderia ter jogado um pouco mais. É verdade que tinha um jogador com seu nome, Antônio Oliveira, que ele era mais rápido que um cavalo? Era um ponto esquerda? Era um ponto, tinha a esquerda de 1,50 e pouco, Moreninho e Mimulatinho. Tinha o nome também de maquininha, apelido de maquininha, perereca. Tinha de tudo, né? O velho Oliveira, que hoje meu pai está completando praticamente 82 anos. Ainda está correndo ainda. Ele foi sempre ponto esquerdo? Sempre ponto esquerdo. Mas é verdade o boato que ele corria mais que um cavalo? Era rápido. Nós temos um recorte, né? Que é o xodó dele, que ele guarda dentro das coleções dele, né? De foto. Ele tem um recorte de um jornal. Na época ele estava, se não me engano, acho que na Ponte Preta, em Campinas. E ele tinha batido um recorde lá, acho que 100 metros. Tinha feito abaixo de 10, acho que 9. Recordista mundial. Recordista mundial. Já naquela época, em 50, 51. Recordista mundial. Até hoje é esse golpear e ele entra na maquininha. Então, realmente, é o xodó dele. Como é que você chegou no Guarani? Bom, eu cheguei dia 6, dia 6 de janeiro de 1976. Eu comecei em Araraquara com uma dona juvenil, infantil juvenil, no Colorado e no Benfica. Onde tinha um olheiro, um observador do Guarani, com o nome de Creca, que jogou, inclusive, no Guarani também, nos juniores, mas não teve, assim, carreira longa. E ele vivia lá em Araraquara e me deu, assim, me fez esse convite, me dando, assim, a primeira oportunidade de fazer uma avaliação, aquela velha peneira, né? Onde eu fiquei lá peneirando, lá quase um mês, né? E você tinha 16 anos. Tinha, eu cheguei, tinha 15 anos, né? Eu ia completar 16 em outubro. Então, eu cheguei no Guarani com 15 anos. E você estreou contra o Bahia, né? Teve a primeira, na verdade, profissionalmente, a primeira partida minha foi até com o treinador o Paulo Amaral. Ele me deu a primeira oportunidade, foi até em 77, como profissional, que foi a última partida do campeonato paulista contra o Juventus. O Paulo Amaral, para quem não sabe, vou situar, ele foi o preparador físico do Brasil em 58, 62, na seleção brasileira, pois virou técnico de várias equipes. Foi o seu técnico? Foi uma técnica, assim, até rapidinho, né? Praticamente, nós pegamos o final, assim, de 77, onde depois ele acabou o contrato e voltando, assim, para o Rio de Janeiro. E depois, no começo, em 78, onde nós montamos toda aquela equipe que, né, consagrou, assim, campeão brasileiro, com o contradiador, com o Carlos Alper Silva. Esse título brasileiro foi em 78, tinha 18 anos ou 17? Tinha 17, né, tinha 17 anos, eu tive, né, o time todo, no geral, era um time totalmente, assim, desconhecido, e o Guarani tem aquela tradição de dar oportunidade aos jovens, né, aos jovens talentos, e naquele ano eu tive a primeira oportunidade minha lutando com outro atacante, o Adriano, e durante o campeonato brasileiro, eu adquiri, assim, a camisa número 9 e fui até o fim, como titular, e conseguindo, né, o primeiro título. Carlos Alberto Silva, o técnico? Foi também, que era desconhecido, se não me engano, acho que ele tinha vindo... Tinha vindo de Minas. De Minas, acho que do Poço de Caldas, acho que do time na segunda. Exatamente, ele não era de primeiro time. Não era de primeiro escalão também e teve a oportunidade... E se consagrou, né? Com certeza. E você ficou no Guarani mais quanto tempo? Porque logo antes que você veio para São Paulo... É, eu tive... Nós tivemos... Até 83 eu tive, né, que depois em 81 nós tivemos ganhando também a Taça de Prata, foi um título também que nós conseguimos. Depois teve 82, onde nós tivemos uma fase também maravilhosa, que eu fui convocado para o Mundial, que depois eu tive a conclusão, eu tive que voltar. É verdade, aquela seleção do Tele Santana. E na Espanha, do Tele Santana. Você chegou com a seleção? Eu fui escrito tudo, né? Eu fui escrito... Aí você foi subscrito pelo Roberto Dinamite. Pelo Roberto Dinamite, há 4, 5 dias antes da estreia nossa, já na Espanha, em Sevilha. Aí em 82 eu tive esse problema, voltei para o Guarani, me recuperei. E aí no final do ano eu tive um convite, né? Dois convites, um para a Inter Nacional de Milão, que praticamente eu assinei ter um pré-contrato e depois fiquei meio com receio de não dar certo e voltar cedo. Aí eu não fui, preferi me transferir do São Paulo em 83, em janeiro de 83. Agora, São Paulo é um ponto muito importante da sua carreira. Para mim que, sem dúvida, eu aprendi muito a estrutura. Falo até hoje, que a gente acompanha o futebol em geral, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. É uma estrutura de primeiro mundo, aprendi muito, muito. Eu acho que naquela fase minha ainda que eu cheguei de molecão, às vezes de aprontar, de ser um pouco irresponsável de coisa, mas que era normal ser molecão e estar numa cidade grande também, que é um pouco complicada. A gente via de 80 a 70 mil, que era de Anaraquara, chegando numa Campinas que tinha 500, 600, e chegando numa São Paulo que é... Que não para de crescer. Não para de crescer. Mas aprendi muito, acho que a disciplina, realmente, ela foi, ela me ajudou bastante, essa disciplina. Essa estrutura do São Paulo me deu uma afirmação em termos, né, não só de Brasil, mas mundial também, e várias convocações na seleção brasileira também, estava sempre presente. Então, realmente, no São Paulo eu aprendi muito. E você foi campeão brasileiro pelo São Paulo. Somos de... E contra o Guarani. E contra o Guarani, né, um jogo... Dramático. É emocionante, porque... Várias... Não, vários episódios lá, né, marcou para mim. Depois de 26 anos, conheci pessoalmente o meu grande ídolo, né, que é o carequinha, né, que originou o meu apelido, careca, que é o palhaço. Tive a felicidade... Por causa do palhaço que você tem... Por causa do palhaço que ficou careca, carequinha. Mas por que você era um palhaço? Não, é que eu, o palhaço, o carequinha, né, ele tinha aquela programação toda dele, antigamente era na Rádio Futrona, né, hoje até, pô, não sou tão antigo assim, só tenho 42 anos, mas a gente ouvia, acompanhava, tinha os discos dele, do palhaço, o carequinha. Fred e o carequinha. Fred e o carequinha, a gente tinha o torresmo também. Torresmo. Enfim, era um trio. Fusarque e o torresmo. Fusarque. Então, realmente, era uma equipe maravilhosa. E é por causa disso que você joga careca? É, meu, minha mãe, minha tia, que eu ficava direto, só queria ouvir os discos, então ficou carequinha, carequinha foi crescendo e virou careca. Então, eu tive a felicidade, a alegria de conhecer ele no dia do jogo, né, nessa final que ele foi num hotel, nós fizemos foto, ele se maquiou todo, nós fizemos foto do lado, entrou comigo no campo e fomos ainda felizes, né, num jogo maravilhoso que teve, o Guarani já soltando o hino já de... Campeão. Campeão. Você matou o Guarani no fim. E matou o meu querido Guarani, que me revelou, né, pro mundo todo. E que você gosta do Guarani. Com certeza. Mas você era o profissional. Com certeza. Às vezes o pessoal fala assim, pô, às vezes eu falo muito negócio de Santos, porque eu sou santista, negócio de pelezista, essas coisas, toda a época do meu pai, que jogou com o pai do Pelé, do Dondinho. Mas eu tenho, no meu coração, eu tenho o Guarani em primeiro lugar, porque que abriu as portas para o mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo, porque pôs o título inédito nosso, com certeza, revistas aí no mundo todo, que saia a foto nossa. E o técnico era o Pepe, né? Nós estávamos com a, né, o Silimpo, o Silimpo saiu, e é onde sumiu o Pepe. O Pepe, que é uma ótima figura. Sem dor nenhuma, um de uma bagagem incrível, um amigo realmente, estava direto com a gente, deixando sempre a gente à vontade, e outro, não tinha segredo, realmente, a simplicidade do trabalho dele, e da maneira, né, da gente conviver junto, não tem como você, entendeu? Fazer corpo mole com treinadores, de uma pessoa. Não, não tem o que ele sabe. Porque uma que ele sabe, e a outra que é uma pessoa, e é que, até hoje, querida por todos. Hoje você veio fazendo todo esse sucesso, todo que vem ainda dirigindo, os times, né, alguma portuguesa. Foi campeão paulista com a Internacional de Limeira. Então, realmente, tem muito ali, tem muita qualidade. É verdade. Agora nós vamos fazer uma viagem para uma terra que o mundo conhece, Nápoli. Como é que você foi aparecer em Nápoli? Teve alguns problemas, né, para o Transfírio, o Real Madrid, enfim, eu preferi ir para Nápoli, porque uma que era uma cidade alegre, que o pessoal de São Paulo aqui me falava muito bem de Nápoli. Conhece muito, é parecido com São Paulo. Muito parecido, e outra tem, a maioria dos brasileiros que foram lá para o tempo para jogar, acabaram ficando, porque é uma cidade muito agradável. Canel, Tafini e outros. um público maravilhoso, uma torcida monstruosa de 80, 85 mil pagantes. E a presença do Diego, do Armando Marcos, que era show, porque quando eu estive em 86 no Mundial, no México, que eu fui vice-artilheiro, e depois nós fomos no Lidô, nós fomos receber a prevenção em Paris, e onde ele foi o melhor do Mundial, e eu fui vice-artilheiro, artilheiro Líne, e nós sentamos na mesma mesa, e aí nós ficamos já conversando, e ele tinha na Líbano, brincando, fez o convite, se eu gostaria de jogar na Itália, e chegou aí em 87, praticamente, e tive essa... Ele levou o Antônio. Ele levou o Antônio, que ele chama de Antônio. Antônio e eu chamo de Diego, e lá é diferente, o cara que não tem muito assim, que tem intimidade, aí chama pelo nome, e o torcedor que fica mais, Maradona, um careca, enfim. Então, onde eu tive a alegria, a satisfação de jogar com ele, praticamente, quase quatro anos, e aprendi muito com ele, com toda essa rivalidade que existe, entre Argentina e Brasil, que não existiu, desde o primeiro instante, que eu vi o Diego, me estendeu a mão, e disse que eu estava em casa, e que ele ali, ele comandava, que eu precisasse... Ele mandava. E, pô, ele achou, ele é Deus, ele é tudo ali. Precisamos ser justos, um dos maiores jogadores que o futebol mundial já viu. Olha, eu... Chega às vezes a ter arrepiado, porque eu treinava, não é que ele treinava todos os dias, mas as poucas vezes, duas, três vezes por semana, que a gente treinava junto, o que ele fazia em treinamento, e você fala, putz, esse cara é... é cara de circo. Ele escondia a bola. Só que ele fazia também no jogo. Perna esquerda, fantástico. Ele fazia no jogo, e só usava a perna esquerda, tinha dificuldade da perna direita. Quer dizer, de cabeceio também, mas a visão, ele é aquele que ele está, no mínimo, dois meses na frente, já do adversário. Antes o cara pensar o que vai fazer, já está dois meses, já fez o que ele queria. Então, realmente, é um jogador que, que, para mim, foi um monstro. E eu tive ali, a felicidade, né, de jogar ao lado dele. E quantos gols você fez pelo Nápoles? Você fez muitos gols pelo Nápoles. Ah, vi, né? Um cento e pouco, acho. Um cento e pouco, acho que é o que vai fazer. Amém. 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 Eu entrava e continuo até hoje, mesmo jogando futebol más, não sou muito ligado desse negócio taticamente, inúmeros de coisa. Eu entrava ná e pra me divertir, tanto é que o fato é tão interessante. Carachinha. Quando eu voltei do Brasil, quando eu voltei do Brasil, eu estava fora, me pediram, quando eu voltei, eu voltei para o Santos. Me pediram uma carteira profissional, eu falei, pô, eu não tenho isso aí, pô. Não, é carteira de trabalho, eu falei, pô, eu nunca trabalhei na minha vida? Ele falou, não, pô, como não? Futebol você tem, eu falei, pô, mas para mim nunca foi um trabalho, assim, um divertimento, pô. E te pagava. E não achei, é, e me pagava ainda, isso é uma maravilha. E te pagava. Antes de eu vir para São Paulo, você foi para o Cachima, no Japão? Fui para o Cachua. Cachua. É, Cachua. Cachua Rei Sol. Cachua Rei Sol, que é o do grupo da Itachi, que era um grupo que investiu ali, que era um time da segunda divisão. E fica no estado de Chiba, a 45, 50 quilômetros de Tóquio, uma cidade industrial, uma cidade muito maravilhosa, 320, 340 mil habitantes. E desenvolvemos um trabalho maravilhoso de, praticamente, eu fiquei de 93 até 96. Chegando ali, era um time sem estrutura nenhuma, não tinha um roupeiro, não tinha um massagista, era tudo meio amadorzão. Gente que trabalhava ainda em, né, nas fábricas. Nas fábricas mesmo. E nós modificamos tudo, juntamente com o Zé Sérgio, né, o Zé Sérgio. Ponto esquerda. Ponto esquerda, que passou a ser treinador e fizemos, mudamos muita coisa ali. Conseguimos subir o mesmo, o primeiro ano, pra G League. E aí, até hoje, o time continua. E aí, até hoje, o time continua. Você ficou quatro anos lá. É, três anos e meio, quase quatro anos. Você fala japonês, não? Ah, não falo nada. Nada, nem arigatô, escoche, é, mas é muito pouco. O que é o Zé Sérgio é? O que é o Zé Sérgio? O que é o Zé Sérgio? O problema é que é o seguinte, nós estávamos lá, todas as coisas facilitam demais isso para a gente e a gente acaba perdendo justamente, nós não tínhamos um, nós tínhamos seis internos, porque nós tínhamos uma comissão lá, na comissão Té tinha quatro, tinha cinco, e mais cinco jogadores, aí vai contar as esposas que, pô, às vezes levar as crianças aí no médico, supermercado, pô, tinha seis, era demais, então a gente... Folgado, não falava, qualquer coisa, mesmo porque não é fácil, é complicado, mas não é impossível, é impossível, eu acho que falar até, a gente, eu, quando eu volto ali, eu me viro, pego o táxi sozinho, pego o trem, de vez em quando eu pego o trem errado, mas pego o metrô, mas eu me viro, eu não me perco não. E para a lei italiana, lei? Ah, um pouco, sim, um pouco, fala um pouco napolitano, nossa, napolitano não fala italiano, ele fala grego. Isso é um pouco fora da leitana, mas é... Oi, vida, oi, vida minha, oi, gore, isso gore, de estado, ouvindo amor, ouvindo o que nós falamos, é, oi, vida, oi, vida minha, oi, gore, isso gore. A italiana é mais fácil, né, eu praticamente fiquei com o intérprete, foi tão um negócio de voltar, entrar com o negócio de intérprete, foi um cara que me ajudou bastante, é, ele é até de São Paulo, só que ele foi criado na Suíça, ele é músico, era músico, não sei hoje se está na atividade, E passou a ser, é, intérprete, de falar seis, sete idioma, e ele veio para o futebol, né, por acaso, porque falaram que eu estava vindo, ele falou, vou lá, está para ajudar isso uma semana, ele ficou um mês, Eu não entendia nada de futebol, e quando o treinador estava falando comigo, que era o Otávio Bianchi, na época, ele falou assim, pô, é, o Otávio, você tem que ficar mais lá direito, quando tiver a bola aqui, você fecha, É, são as coisas que a gente sabe, vai falando italiano, e o cara falou, mas por que ele tem inveja de ficar lá, devia de me traduzir, eu não sei, mas era um palhaçado, Discutiu, mas deu embora, virou um circo, então o italiano era fácil, aí em um mês eu já estava se virando, já falava um pouco assim, e dentro do campo se virava, A pergunta é assim, você já era casado nesse período todo, já, já, eu casei em 82, eu, é, eu casei em 82, e aí me transferi, em março, né, que eu casei, estava no Guaraní, E depois, eu me transferi para São Paulo, aqui já, casado também, e fui para a Itália, casado, já tinha os três filhos, né, Você tem três filhos. A Aline, que é a mais velha, né, aí vem a Ellen, que é do meio, e o Thiago, que é o mais novo. Vai encerrar o assunto Maradona, teu amigo, Antônio, trocou de camisa com você quando ganharam da gente lá, aliás, perdeu um gol que não podia perder, logo no começo do jogo, aí, contra a Argentina, lá na Itália. Foi, foi. Eu te vi lá, você com a família toda. Que eu cortei, ah, é, nós estávamos lá, eu estava lá. Em Aste. Em Aste. E nesse lance que eu cortei para o lado esquerdo, eu estava, pô, eu estava sentindo um pouco o adutor, e fui assim para o jogo, na hora que eu ia ter batido, como era no início, muito no início, eu cortei de novo e fiz o tapa de direita. Aliás, aquele jogo ia passar uns 4x0 para o Brasil. Incrível, era em 10 minutos, era para a gente ter feito 2x0. E o Miller, no fim, recebe uma bola sozinha, e vocês tinham feito os gols do Brasil, você, uma parte, o Miller, a outra. E o Miller, a outra, mas a gente, você vê, nós entramos determinados, sabendo, por mais a dificuldade que a gente poderia se encontrar quando tivesse uma bola com o Diego, né, mas ele estava acima do peso, ele estava, quer dizer, tinha tudo realmente para a coisa, onde deu espaço, um segundo, dois segundos, foi suficiente para eu meter uma bola para o Tanija, foi caçado ali, mas não conseguimos pegar. É um grande craque, sem dúvida. Agora, me diz uma coisa que você responde se quiser. Esse negócio de droga que acabou sendo provado, que ele falou, e que a justiça, e na Copa ele foi eliminado e tal, ele foi levado a isso? O que aconteceu com um craque daqui a pouco? É complicado até falar, eu não tinha, assim, apesar de a gente ter uma certa intimidade, mas não me dava essa liberdade, assim, de a gente falar nesse ramo, nesse campo aí. Que ele sabe que eu sou totalmente sem careta de tudo, e nós convínhamos juntos, a jantar, vamos sair juntos, mas nem entre nós, nem entre amigos, que eu estava junto, não se falava nada de negócio de droga. Quando aconteceu até do primeiro, que ele foi suspenso, a gente estava na Itália, depois do segundo, até, no negócio dos Estados Unidos, eu estava já no Japão, e eu mandei uma carta para ele, porque ele não poderia, assim, encerrar dessa forma, porque ele é exemplo, ele tem que voltar, se recuperar e provar que ele não é totalmente independente. É claro que acho que num momento ou outro, fragilidade, que eu não sei, é difícil a gente explicar, mas ele não podia terminar, porque tem muitos garotos que, exemplo, que acompanham, eu tinha que encerrar, dando exemplo. E eu sempre achei, eu sempre achei uma pessoa muito humilde. Com certeza. E se defendendo. Sempre para conhecer, a gente tem que realmente conviver, para a gente julgar, é uma pessoa. E é uma pessoa que eu vi, ele ajudar muito, mas muita gente, pessoas que, às vezes, abandonadas, assim, sem... Não tem nada que comer, não tem nada que voltar para o próprio país, que, às vezes, a Argentina encostava lá em coisas, ele levava para casa, dava comida, dava passagem. Então, quer dizer... Não, era uma boa... Infelizmente, a droga é infeliz, mas... É, infelizmente, isso aí, mas é uma pessoa que eu tive o prazer, a felicidade, para mim, foi a gente, não só de jogar e de poder participar da festa dele em encerramento. Então, quer dizer, eu tenho uma camisa guardada, nessa despedida, de grande valor. Agora, você veio do Japão e foi para o Santos? É, vim, assim, realizar um sonho, não só meu, mas o meu pai também, né, que sempre, né, que foi, desde a época que ele jogava, tal, torcedor, grande torcedor do Santos. E se não, assim, amigo, né, do Dondinho. Então, a família toda é santista. Então, eu vim e voltei, né, do Japão para realizar esse sonho e consegui jogar. E quando você estava ganhando o ritmo, fez gol e tudo, você parou? Aí, eu parei. Aí, eu fiquei meio bravo lá com o Wanderlei, que era até treinador na época. Porra, final contra São Paulo, ele me deixa no banho. Não, porra, aqui é você vai entrar. Porra, aqui é assim tanto que eu peguei... Pegou fogo. Pô, tá louco, peguei fogo e não entrei. Aí, era para eu ter ficado até no Brasileiro. Não, mas você podia ter jogado. É, mas eu tinha uns negócios até em Campinas, era meio complicado. Mas daria. Não é que eu me arrependa, não, das coisas que eu fiz, não. Eu não arrependo nada. Eu parei assim porque consciente. Do jeito que eu surgi também, entendeu? Eu parei assim, sabe, devendo nada para ninguém. Fiquei gostoso e durmo tranquilo. Nós vamos falar um pouco mais, Careca, de 86, uma Copa que o Brasil tinha tudo para chegar lá, na final, pelo menos. É, uma seleção que, muito bem montada, né, pelo Tele, tinha alguns jogadores, né, até de 82, jogadores até experientes. Enfim, na última hora tivemos um problema, né, também na viagem, o problema era do Renato, do Leandro. E mesmo assim descobrimos lá um grande lateral, Josimar, que foi a revelação. Enfim, com todos esses problemas que nós tivemos até na viagem, mas nós somos lá, nós jogamos muito. A preparação nossa foi maravilhosa, tirando só esse probleminha na viagem. Chegando lá, um time confiante, um time, um grupo fechado. A comissão, né, experiente, né, com o Tele, com o Tim, Gilberto Tim. Enfim, ele tinha tudo realmente para a gente conseguir o título, porque realmente era, além da técnica, ele tinha muita qualidade. E contra a França foi falta de sorte visível, né? É. Quantos gols o Brasil perdeu, assim, numa análise, além do pênalti? Ah, no mínimo uns golfeiros, assim, uns três gols. E o gol do pênalti que não foi feito? Foi o pênalti do Zico, um grande cobrador, que tinha apenas, assim, a entrada, mas um grande cobrador, foi, assim, feliz. Mas, todos nós estávamos torcendo para que ele realmente pudesse fazer aquele gol e dar ação de educação. Ele tinha pedido já dispensa para o Tele, e o Tele falou, não, você vai ficar aqui, para mim você, não precisa nem jogar. Isso é importante para estar no grupo. E realmente foi. E ele é importante. Eu acho que ele perdeu, tal, ele fala, pô, foi culpa do Zico. Não. Eu acho que não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, ele ajudou muito. É que acho que ou era o destino, ou realmente a sorte nos ajudou. É verdade. Porque os caras, os franceses, estavam pedindo, pelo amor de Deus, para terminar, numa lua de 40 graus, gente. Meio dia, meio dia. E a bola, desde um cruzamento, bateu, mal foi o Carlos. Uma indecisão do pênalti, bate, bate na cabeça do Carlos. Do lado que o, o único pênalti que ele até de meu lado, foi, ainda bateu na trave, voltou, bateu nas costas, entrou. E pelo regulamento que estava lá, mal unido, não valia mais. Não é. Mas ali na hora, ali, a decisão é muito grande. Só falta uma coisa para esclarecer a sua passagem, suas passagens pela seleção. 93 eliminatórias e campeonato 94. O que aconteceu, pai? Você estava sendo cotado. É, ainda não. Em 93, eu cheguei a participar, assim, da eliminatória, né? Que nós estávamos, nós tínhamos, antes da eliminatória, nós tivemos um torneio nos Estados Unidos. O pessoal todo da Itália, os jogadores que foram convocados, foram direto para os Estados Unidos. Aí, nós terminamos, acho que em segundo, terceiro, tinha Alemanha, acho que França e Estados Unidos. E nós tínhamos, parece que ganhado a Alemanha e acabamos perdendo. E aí, voltamos e tivemos a apresentação lá em Teresópolis. Depois de uma semana, deu umas férias para nós, dez dias da semana. E aí, voltamos rapidamente para começar a eliminatória. E, pô, eu mesmo sou um cara que eu preciso. Em dois dias, não é que eu perco a fome, mas eu não consigo ficar dois, três dias parado. Principalmente em competição. Então, eu prefiro, nem se for dar uma corridinha, não posso ficar totalmente parado. Nós tivemos duas semanas depois de um campeonato italiano, que é forte, que é puxado. Me apresentamos, começamos a disputar a eliminatória, tivemos alguns problemas. Não estávamos, assim, a 100%. E eu, para não, nunca fui de roubar ninguém, de enganar ninguém. Acho que na segunda partida da eliminatória, reuni a comissão técnica, o presidente também da CBF. E pedi a minha dispensa, que eu não estava conseguindo desenvolver todo o futebol. E toda a comissão, todos os dirigentes esperavam muito. E eu, infelizmente, não estava produzindo aquilo que eu queria. E muito menos o que os caras gostariam que eu fizesse. Aí eu pedi a dispensa, alguns jogadores foram no meu quarto. Pô, você é louco, fica aí, calma, estamos começando. Falei, pô, não vou conseguir, não dá, é melhor dar um lugar para o outro. Daí acabei sendo encortado, mas com a esperança, sem dúvida nenhuma, de voltar ainda para a seleção. Naquele momento, eu não estava ajudando em nada, assim, a seleção brasileira. Isso é a minha opinião. Infelizmente, não fui mais assim convocado e, infelizmente, também não participei de 94. Infelizmente, não fui mais assim. Infelizmente, não fui mais assim. O que faltou para você ser completo nos seus títulos? Título de Mundial? Ah, com certeza, né? 94. Eu acho que, putz, você vê, 82 selecionados foram maravilhosos. Foi. O grupo, o grupo maduro, negro de cabeça boa, que tinha tudo realmente, perdemos na fome. Perdemos e eu não machuquei antes. Só é ruim querer ganhar da Itália. É. Se empate estava bom. Se empate já era bom. Mas a Itália sempre foi aquele treinador ofensivo. Não tinha para ninguém mesmo. Ele não tinha, não entrava com retranha. Ele gostaria de ver futebol arte, espetáculo. Eu também gosto. Infelizmente, hoje temos um pouco. 86 também não era nada diferente. Depois, em 90, nós tivemos algum problema extra-campo. Mas eu acho, de 82, apesar de não estar assim, tive a contusão, fui embora. Se não tivesse essa contusão em 86, um desses dois anos, acho que... Você seria campeão. Ser campeão. 90 teve muito desarranjo, não é? Desarranjo. O time era maravilhoso, era muito bom. Mas aí, perdemos um pouquinho, entendeu? Daquela... Daquele espírito de grupo e daquele espírito de defender a nossa bandeira. Fomos para o outro lado, para o lado mais financeiro. Acabamos perdendo, não ganhamos nada. E, felizmente, passamos vergonha e saímos de uma oitada de finanças. O balanço da sua carreira é positivo? Positivo, positivo. Porque é aquilo, eu sempre procurei em todos os minutos que eu entrei, em todos os clubes que eu passei, procurei sempre me doar ao máximo, sempre me dedicar. Com certeza, nunca pedi um reajuste na minha vida, nenhum clube. Então, com certeza, acho que a minha parte eu fiz. E, felizmente, passamos um reajuste na minha vida. E, felizmente, passamos um reajuste na minha vida. E, felizmente, passamos um reajuste na minha vida. Legenda Adriana Zanotto